Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Dessa vez aqui, pessoal, venho com um review do Olímpico Subverse, falar aqui sobre as informações complementares a respeito desse tênis. Vou aproveitar a abertura para falar que vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Vou falar aqui sobre as minhas impressões com esse tênis nos pés, mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Falar aqui, primeiramente, de conforto interno, pessoal, calcei esse tênis aqui, você vê que ele é um tênis quinnit, um tênis meia, ele não tem a língua. Coloquei esse tênis nos pés, pessoal, eu vejo que ele fica legal, ele fica confortável, ele fica até sobrando um pouquinho, então se você tem um pé fino, um pé mais baixo, um pé muito peitudo, você pode estar até comprando o seu número casual para esse modelo. Tênis que tem um ajuste legal aqui, você coloca o pé aqui dentro, ele tem aqui um elástico que abre bastante, tem um puxador aqui que vai te auxiliar no calce, então isso é muito legal. Tênis que tem uma abertura aqui na região do colar legal para o seu tênis calçar aqui com facilidade. Se o seu pé for peitudo igual o meu e largo, eu aconselho você estar comprando um número acima do seu casual, mesmo sobrando aqui, na parte de cima aqui, se você comprar o seu número casual, pode ser que ele fique apertado. A respeito da pisada, pessoal, nós temos aqui no EVA a tecnologia eleva mais, isso é muito legal, que a Olímpicos está colocando aí nos seus tênis mais de entrada, isso aqui é um tênis casual, então isso é muito legal. Gostei da pisada desse tênis aqui, é uma pisada macia por conta da tecnologia de amortecimento aqui desse EVA, porque aqui a palmilha do subverse, a palmilha enrijecida, que não vai ajudar na pisada. Gostei bastante da pisada desse tênis aqui, mas eu vejo que a pisada do Challenger 4, por exemplo, é uma pisada um pouco melhor, um pouco mais macia, mas eu vejo que a classificação aqui é de um tênis de pisada macia também, mas comparado com o Challenger, uma pisada aqui um pouco menos macia. É um tênis aqui que no site da Olímpicos, eles falam que é para uso casual, um tênis mais pro dia a dia, mas aí também eles falam que é um tênis que pode ser usado também para corridas leves, corridas e caminhadas leves, e eu vejo que você pode estar até correndo e caminhando entre 3 a 5 quilômetros, se você for um corredor aí mais de longa duração, que tem mais experiência, você pode estar até correndo 10 quilômetros com esse tênis aqui com facilidade. Eu vejo que não é um tênis voltado só para o dia a dia, não, tênis também para corridas e caminhadas. É um tênis também, pessoal, que é ótimo para treinos na academia, olha só a quantidade de borracha que é colocada aqui no solado desse tênis, uma borracha até um pouco mais espessa do que a borracha do Challenger 4, por isso a pisada dele vai ser um pouquinho menos macia do que a pisada do Challenger 4. Mas é um tênis excelente para treinos também, você pode usar aí para musculação, para crossfit, para treinos aeróbicos, para dança, para todo tipo de exercício de performance que é feita na academia, você pode usar aqui com esse tênis. Um tênis que é voltado pro casual, você que vai usar ele aí de vez em quando, você aí que estuda, você que trabalha o dia inteiro em pé, pode estar comprando esse tênis aqui com tranquilidade, porque o seu pé não vai ficar machucado no final do dia. Um tênis que de primeira impressão tem um EVA macio, apesar da quantidade, a gente vê que esse tênis é bem robusto, a gente vê que esse tênis aqui tem uma quantidade bem grande de EVA, ele fica bem denso. Então às vezes, por conta disso também, a pisada dele vai ficar um pouco menos macia do que a pisada do Challenger 4, por exemplo, o Challenger 4 não tem essa grande quantidade aqui de espuma, você vê, ela salta pra fora aqui, do cabedal. Mas isso eu falo só comparando com o Challenger 4, é um excelente tênis, tem uma entressola bem macia. Vou pegar o meu amiguinho durômetro aqui, pra gente ver, pra gente confirmar a maciez dessa entressola, e espetando aqui a agulha do durômetro nesse EVA, nós temos 32 Shores A. E a classificação desse EVA é de média maciez. Trapassou os 30 Shores, é de média maciez. Poderia ser mais macio, como no Challenger 4, como eu já havia dito. Mas eu vejo que como ele é bem robusto aqui nessa região, esse EVA fica mais denso, então ele vai ficar um pouquinho mais duro. E colocando aqui, pessoal, o Olímpico Subverse na balancinha, olha só. Nós temos aqui, pessoal, 327 gramas no tamanho 41. Eu vejo que é um tênis com a entressola de EVA bem recheado, um solado com a borracha bem espessa também. Então isso tudo contribui pra que o tênis ultrapasse aí os 300 gramas. Então, pessoal, a gente tem que ver dois itens aqui a respeito do peso. Tênis que ultrapassa os 300 gramas no tamanho 41, por conta do seu solado, que é coberto por borracha. Uma borracha que eu vejo que é mais espessa do que a borracha do Challenger 4. Uma espuma em grande quantidade também. Eu vejo que esse tênis aqui vai ter uns 10 milímetros de drop. Tênis de perfil alto. Então isso tudo contribui pra que esse tênis aqui tenha mais de 300 gramas. Agora, a respeito do cabedal, eu gostei bastante. Tênis com EVA bem simplificado aqui, bem respirável, bem maleável aqui, o tecido do cabedal desse tênis. A gente vê uma climpagem média colocada aqui. O vilão aqui pra que esse tênis ultrapasse os 300 gramas é entre a sola e o solado. Um tênis que tem um visual legal, um visual diferenciado por ser um tênis que knit. Você vê que ele tem uma altura grande de cabedal aqui nessa região. Uma altura grande aqui também, no lugar onde seria a língua. Mas é um visual legal, um visual moderno, arrojado. Essa colorei vermelha com branco combina bastante. Solado preto aqui ficou legal também no conjunto total. Solado ficou bonito. Cabedal bonito. Entressola bonita. Olimpicos tá de parabéns porque tá modificando suas cores. Tá colocando um tênis com visual melhor, com materiais melhores. Olimpicos tá melhorando aí a qualidade dos seus tênis, diferente de outros anos pra trás aí. Então, pessoal, vale ou não vale a pena tá comprando aqui o Olímpico Subverse? E eu vejo que pelo preço que eu paguei, foi mais de 300 reais. Ele não vale a pena ser comprado, apesar de todas essas qualidades que eu falei aqui pra vocês. Mas eu vejo que no site ele já tá por menos de 200 reais. Aí sim, eu vejo que é um ótimo custo-benefício. Um tênis aí tá custando menos de 200 reais. Na gravação desse vídeo, tô olhando ali no site, tá vendo o tênizinho aqui, ó. Ele tá ali com preço de R$199,90. Então, é um ótimo preço pra esse tênis aqui. Se você achar esse tênis aqui por até 250 reais, eu aprovo. Se você achar ele por 250 reais pra baixo, ele tá com preço justo. E aí, pessoal, o que acharam do review? Mostrando novamente aqui, pessoal, o Olímpico Subverse. Pra falar que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Você aí que já comprou, já tem, já tá usando esse tênis, deixe as suas impressões aí nos comentários. Então, pessoal, eu vou indo nessa. O vídeo já tá acabando. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu e até mais.